E a receita de hoje é uma pizza de frigideira. Pra começar a gente vai misturar a farinha, o açúcar, o sal. Em seguida a gente vai entrar com o fermento e o azeite. Misture isso tudo muito bem e comece a adicionar água aos poucos. Vai misturando a massa. Se precisar coloca um pouco mais de água. Vai sovando até você ter uma massa bem homogênea e lisa. Se precisar coloca um pouquinho mais de água e vai amassando. Quando sua massa estiver pronta faz uma bolinha, cobre e deixa por uma hora. Enquanto isso a gente vai fazer um molho de tomate rapidinho aqui. A gente vai dourar dois dentes de alho. E quando estiver douradinho você entra com sua passata de tomate. Tempera com sal e pimenta. Bota um manjericão. E deixa reduzir por uns 3 minutos. E seu molho está pronto. Uma hora depois sua massa está pronta. A gente vai abrir ela com a ajuda de um rolo. Abre até ficar no tamanho da sua frigideira. Eu vou medir o tamanho dela usando a minha frigideira. E vou fazer as bordas enrolando a massa. Minha frigideira já está pré-aquecida em fogo médio baixo ali. Eu vou colocar a massa e deixar criar uma casquinha embaixo. E aí eu vou virar. Deixar dourar bem esse lado. E aí a gente vira de novo. Coloca o molho. Quiso de mussarela. E aí você pode usar a sua imaginação e colocar o recheio que você quiser. Eu vou fazer uma marguerita, um tomate, um parmesão e um manjericão. Terminou o recheio, cobre. Em uns 5 minutinhos sua pizza deve estar pronta. Vê se ela está douradinha embaixo. Se tiver, é só tirar e comer. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti